Tu tá viajando muito, né? E viajando para inaugurar, para entregar ao povo e até para dizer, vamos começar, né? Obras, a gente quer então dizer muito obrigado, que é um saudado particularmente e através do Senhor saudar todos os aqui que se encontram, os deputados, os secretários, os prefeitos, os vereadores e pessoas do povo de Deus, também os pastores, pastores por cobertura se encontrarem aqui e todos os que vieram para agradecer a Deus e receber esses instrumentos. São instrumentos que fazem também uma diferença na celebração e louva e bendiza a Deus. E no Brasil estamos celebrando este dia do músico justamente vinculado a essa festa que a igreja católica faz, a Santa Cecília, que morreu cantando, martirizada, cantando. Muito parecida com o seu Senhor, que saiu do orto das Oliveiras também cantando. E não triste porque saiu preso, mas cantando porque a ação de Deus e a vontade de Deus estava se realizando. Então nós queremos muito agradecer, também como Diocese de Caxias, que não foi aqui só a cidade de Caxias, mas as 29 paróquias que estão nos 22 municípios receberam a estabelece do Estado do Maranhão. Do governo que é laico, como o senhor bem disse, mas é claro que essa laicidade não quer dizer anti-religião, anti-proximidade com aqueles que pensam diferentes também. E eu me sinto muita vontade aqui porque estamos aqui bem mais pessoas do que naquela ocasião em que estava só o senhor e eu na Academia de Ciência do Vaticano diante de cardeais e peritos e cientistas que trabalham naquela academia. Sinceramente, eu vou sentar da vida lembrando que naquela ocasião eram só nós dois, um batia palmas com o outro, todo mundo ia atrás, também batendo palmas para dizer a alegria que tinha. E naquela ocasião o senhor foi eleito secretário daquela reunião e certamente saíram dali coisas muito boas. Então, queremos louvar e bem dizer adeus também por todos aqueles que sabem louvar e bem dizer ao senhor através do canto. Dizem que o canto coral tem até dopamina que ajuda a gente a melhorar o humor, melhorar o aspecto físico, melhorar o coração. Fica melhor, a mãe que vai ganhar neném, dá neném melhor, quem vai ser operado vai com mais força, com mais coragem. Tudo isso faz a música e faz o canto. Então, nós queremos louvar e bem dizer adeus por isso. E suplicar dele também a sua bênção sobre todos nós. Eu amei que aqui já teve uma oração de louvor, teve agora o Pai Nosso. E nós vamos só, né, com uma oração mais curta que existe, mas que valoriza tudo aquilo que Deus fez a nosso favor e que o Deus é, em sua essência, que é a Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. 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 Deus Todo-Poderoso, nos abençoe e nos varde. Amém. Deus volva-se olhar para vocês e nos conceda a sua misericórdia. Amém. Deus volva-se olhar para vocês e nos conceda a sua paz. Amém. E abençoe-vos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Jardino. Deus te abençoe e que chegue lá em cima, viu? Se não for vício de Lula, que seria um bom senador. Obrigado. Obrigado.